Sexta-feira contra a equipe do Vila Nova, o sistema defensivo no primeiro tempo foi bem abaixo do que vinha apresentando nas últimas partidas. Tanto a dupla de zaga quanto vocês laterais dificilmente passavam do meio campo, até pelo ataque do Vila Nova ser um time muito rápido. Muda muito isso durante as partidas, uma conversa entre vocês, até mesmo ajustando, você, o próprio Lucas Amon, a zaga se ajustando durante o jogo? Sim, a gente já sai daqui consciente do que o time vai fazer e do que eles vão propor em campo. Então, essas coisas aí, foi até bom você falar também que no final do jogo eu chamei a atenção de alguns companheiros que a gente não podia ter a desatenção que a gente teve no primeiro tempo e principalmente no segundo tempo. Que a gente teve algumas bolas, que a gente deixou de ajudar o próximo. Eu falo assim como? Porque se um amigo erra, eu tenho condições de cobrir o erro dele e eu não posso ficar jogando a culpa em outro. Então, essas coisas aí que podem acabar virando um pouco a chave e tirando a concentração do nosso time. Então, a gente tem que preparar durante a semana para a gente chegar muito importante no jogo contra o Havaí. Eu estava fazendo um levantamento com o Roberto Fonseca ali e você é um dos intocáveis, vamos dizer assim, dele. Você mais jogou ali junto com o Igor Leite e mais alguns jogadores. E você chegou durante o campeonato, logo depois que ele também chegou. Como que é para você isso, né? Aproveitando também outra pergunta, quando você chegou, você veio aqui para ser campeão, veio aqui para conquistar coisas. O time estava zona de baixamento, muita gente até deu risada às vezes. E agora o time briga pelo acesso. Como é que você vê essas duas coisas? Não, é sempre assim mesmo. Às vezes alguns desconfia, outros não. Mas só que isso daí, pela honra e a glória de Deus, Deus vem abençoando todo mundo. Não só eu, como o grupo todo. Então, eu com o Lucão, eu fico sempre zoando ele. Porque ele é maior, tem a voz mais grossa do que a minha. Eu falo que ele é folgado. Mas só que ali dentro de campo a gente também tem que ter uma diversão mais jogada. Tem que ter uma concentração também no companheiro que está do lado. Ou que está com ele, eu também falar com ele. Isso daí a gente está tendo muito discernimento falando um com o outro. Não só, como disse eu, com o Leandro, quando jogo com o Lucas. Isso daí está sendo fundamental. A gente está sendo a segunda melhor equipe da segunda fase. Isso daí não é tão. Então, o professor vem conversando para a gente estar concentrado, focado, para sempre fazer bons jogos nessa reta final aí. E cheguei. Agradeço muito a Deus pela oportunidade que estava me dando. E, graças a Deus, estou continuando bem. E se for para o professor também trocar, escolher o Vitor. O Vitor também é um lateral de qualidade. Estou, que é jogador do Londrina, do Cruzeiro. E se ele entrar também, que eu possa estar apoiando também, que é meu companheiro de equipe. E vai dar tudo certo. Ô Sávio, essa liberdade, clima familiar, favorece muito. Agora, como é que é tratado isso aí? Você falou do Lucão, que é alto e tal. Você é baixinho. Você chega a dar dura em todo mundo e todo mundo aceita. E eu vi, num determinado momento do jogo, o Dagoberto lá no ataque, pedindo para a equipe sair lá de trás. O time estava muito acoado no primeiro tempo, né? E quando ele fez essa sinalização, não sei se é porque é o Dagoberto, é claro, tem uma diferença em relação à torcida. Todo mundo vibrou. É esse espírito que está dentro da equipe? Todo mundo tem liberdade para falar o que deseja? Sim, nos primeiros 10 minutos, o Vila Nova estava bem no jogo, atacando. Teve uma oportunidade, uma bola lançada nas minhas costas, eu tive a oportunidade de cobrir e não aconteceu o gol. Isso daí, não tenho o que negar, eu assumo a responsabilidade. Mas só que, em seguintes, os 15 minutos a gente dominou o jogo. Mas só que algum passo que a gente faltou a dar no jogo, a gente não acabou abrindo o placar. Então, isso daí, o Dagoberto chamou o time para frente porque ele tem razão, porque a gente estava no melhor momento, a gente tinha que atacar, a gente estava um pouco lá atrás. Mas só que, às vezes, o professor sempre quando fala, quando a bola chega em mil, no Lucas Ramon, fala para dar no Dagoberto. Às vezes, não dá, porque ele está bem marcado. Às vezes, um companheiro está livre, a gente pode fazer um passe. Então, isso daí, às vezes, o professor chama a nossa atenção e a gente também tem a liberdade de chamar a atenção dele também. Sobre essa questão de marcação ainda, Sábio, teve uma jogada no contra-ataque do Vila Nova, que você salvou, a bola bateu em você, o Wagner conseguiu recuperar depois. Sobre esse espírito de marcação que o time precisa ter nessas cinco finais que faltam aí na Série B, tem que ser desse jeito, Sábio, perdão, tem que ser desse jeito que o Londrina precisa enfrentar as outras equipes, tanto fora quanto dentro de casa? É, eu acabei falando aqui que, na verdade, todo mundo vê assim, depois eles vão chamar atenção, porque sempre assim, a gente, quando quer alguma coisa, a gente tem que ser chamada atenção na frente dos companheiros, olhando o olho no olho, porque não adianta nada se você errar e depois falar nas suas costas. Então, ali, eu mesmo falei, até com o Wagner, o cara passou nas minhas costas, eu nem vi ali. Se o cara faz o gol, a culpa seria a minha, não tinha que jogar a responsabilidade para cima de ninguém. Mas só que, graças a Deus, deu tudo certo, saímos com a vitória e esse daí é o pensamento nosso. Ô Sábio, só te corrigindo, o Londrina hoje é o líder absoluto do segundo turno, tá? Tem 29 pontos e o Goiás agora tem 26, tá? Nesse aspecto, a liderança gera um peso maior em cima do time. Como é que você enxerga os outros adversários enfrentando o líder do campeonato no segundo turno? Como é que você pretende, de repente, enfrentar o Havaí com esse psicológico de ser o líder no segundo turno? Se nós, jogadores do Londrina e comissão técnico, todo mundo tivesse esse pensamento que a gente tem na segunda fase, na primeira fase, eu acho que a gente estaria sendo o líder. Então, a gente tem que sempre manter o pensamento dia a dia. Que eu sempre venho aqui e venho falando, que a gente tem que pontuar fora de casa e fazer o máximo de vitória dentro de casa. Desde quando eu cheguei aqui dentro de casa, a gente não perdeu um jogo. Então, isso daí é importante. Contra o Sampaio Corrêa, a gente teve um vacilo, só que conseguimos correr atrás, ganhamos o jogo. E agora vamos para um jogo não tão difícil, que foi como contra o Vila Nova, contra o Sampaio Corrêa, que o nosso jogo mais difícil seria contra o Sampaio Corrêa. Aqui dentro de casa, ganhamos, agora vamos jogar contra o Havaí, que está vindo de uma vitória fora de casa também, que a gente possa ir lá e possa tirar o ponto deles também. E o que esperar desse jogo do Havaí? Por ser um time que é vice-vídera do campeonato, por ser um confronto direto, qual é o pensamento de vocês para esse jogo? Olha, dos times que estão ali entre os quatro, eu acho que a gente só perdeu para um. Dois, Fortaleza e CSA. Então, a gente tem que ir para lá, fazer o nosso bom futebol, ganhar. Ou se não ganhar, a gente empata e a gente volta com o ponto e a gente decide que ir dentro de casa. É o jogo mais equilibrado? Sim. Pela posição em que o Havaí está, pela posição em que vocês estão agora, e deve exigir mais de preparação física, de atenção, de concentração, por esse patamar em que as duas equipes estão? Sim, não só para nós, como para eles também. A gente vai fazer com eles o que eles fizeram com o Goiás. O Goiás estava muito confiante, estava em segundo lugar. Agora acabou descendo duas posições. A gente vai para lá também com o mesmo pensamento. Eles podem atacar, defender, mas só que uma bola para nós ou para eles vai definir o jogo. Então, esse daí é o máximo de atenção que a gente tem que ter lá contra eles. É justamente isso que eu ia te perguntar. Por esse equilíbrio, de repente, uma bola parada pode resolver a partida. É um pequeno detalhe que vai fazer a diferença. Sim, vai fazer muita diferença, não só nesse jogo, como nos outros jogos também fez. Lá contra o Goiás, se não me engano, não tinha impedimento no lance do Felipe Marcos. O juiz não sei de onde que ele arrancou o impedimento. Mas só que isso daí a gente não preocupou muito. A gente pensou em trabalhar. E se Deus quiser, agora a gente vai trabalhar com o professor ali e vai dar tudo certo durante a semana para a gente fazer um bom jogo lá.